Há um afrouxamento de controles e há mais dinheiro nas mãos de gestores públicos. Como impedir que nessa situação os corruptos e os incompetentes desperdicem dinheiro público? A sociedade tem um papel fundamental de se engajar nesta luta, de participar, de se envolver, de lutar pelo combate à corrupção, de cobrar aquilo que precisa acontecer em matéria de combate à corrupção. Nós estamos falando dos controles em tempos de pandemia, mas na semana passada, por exemplo, o senhor Paulo Skaff, Duda Mendonça e Marcelo Odebrecht foram acusados de praticar caixa 2 eleitoral, lavagem de dinheiro e corrupção. Caixa 2 eleitoral financia ilicitamente campanhas e abre campo para compra de votos. Esse assunto só poderá ir em frente se a sociedade se unir e cobrar esse tema. Então, as novas medidas contra a corrupção, capitaneadas pela Transparência Internacional da Nicole e Fundação Getúlio Vargas, elas só poderão vingar se a sociedade vestir esta camisa e lutar por isso. A sociedade tem um papel fundamental no sentido de abraçar esta causa, fazer com que a luta contra a corrupção seja uma luta social, uma luta da sociedade. Se esperarmos que isso saia do Congresso Nacional, vamos ficar esperando, como os judeus estão esperando há 4 mil anos a chegada do Messias e ele nunca chegará. É necessário lutar, se unir e fazer com que este assunto seja um assunto presente no dia a dia de cada brasileiro. Nesse período aí de pandemia, o que se tem mais falado é o juízo de ponderação do agente controlador, ou seja, é uma zona de cooperação entre gestor, de modo que garanta realmente que o serviço público seja executado, e de outro lado, que o órgão de controle também não seja um espectador inerte. É preciso que os órgãos de controle se valham dos instrumentos de fiscalização dos quais dispõe. É bem verdade que não vão poder se valer daqueles mesmos instrumentos que se valem em uma atuação ordinária, porque estamos em uma situação extraordinária, o que demandará exatamente uma maior transparência, para que os órgãos de controle consigam ser tempestivos na sua atuação, consigam fazer o devido acompanhamento, evitando assim que eventuais desconformidades, ou seja, que eventuais atos lesivos ao patrimônio público venham a comprometer a própria efetividade dessas políticas públicas. Então, dentro dessa tônica, a gente vai sentir um pouco mais a necessidade de órgãos de controle atuantes, ou seja, proativos, e não estou falando do ativismo, e, sobretudo, órgãos de controle independentes, independentes no plano interno, independentes no plano externo, ou seja, uma independência de fato e uma independência aparente, de modo que o cidadão, nesse período, consiga perceber a importância dos tribunais de contas do Brasil, como órgãos de controle externo, no controle de bens, valores e dinheiros públicos. Então, assim, clama-se muito hoje por um controle efetivo. Agora, é preciso que a gente também lance luz de como se fazer um controle efetivo com essa estrutura de controle externo, hoje, no Brasil. E percebam que, de 30 em 30 anos, a gente, eu digo a gente como sociedade brasileira, comete o mesmo erro, e a gente sempre paga um preço muito alto. Em 1960, a gente tinha um candidato, o Jânio Quadros, que alugou um partido para competir nas eleições, fez uma campanha apoiada numa vassourinha, que, segundo ele, ele ia varrer a corrupção, e ele fez uma campanha estritamente dizendo que a corrupção era o principal problema do país e que ele, sozinho, seria responsável por acabar com a corrupção superpersonalista, superpopulista e essa coisa toda. Ele assume em 61, ele briga com todo mundo, com todas as instituições, as políticas e as de controle, e ele termina isolado, por obra dele e dele apenas, e renunciando à presidência da República e fazendo o país ser engolido numa crise interminável. 30 anos depois, na primeira eleição presidencial, desde aquela de 60, em 1989, em dezembro, a gente tem um candidato que aluga um partido, o Collor, o PRN, e faz a seguinte campanha, são todos corruptos, menos eu, eu vou caçar os corruptos, eu vou caçar os marajás, e eu, sozinho, vou mudar o país. Ele assume em 90, ele entra em confronto com todas as instituições ao mesmo tempo, ele se isola por culpa dele e dele apenas, e ele termina sofrendo um processo de impeachment, um trauma, como a renúncia do Jane. 30 anos depois das eleições de 89, nas eleições de 2018, nós temos a eleição de um candidato que diz, que aluga um partido, ele abre 2018 sem partido político, ele aluga só para competir, o PSL, que ele também já largou, e faz a seguinte campanha, são todos corruptos, menos eu, e eu, sozinho, vou varrer a corrupção, e vou resolver os problemas nacionais. Desde o início que ele assume, ele entra em confronto com todas as instituições políticas, e de controle, e ele está absolutamente isolado por obra dele, e dele apenas. Então, essa sina dos 30 anos, de 30 em 30 anos, a gente comete rigorosamente o mesmo erro, é muito problemática, porque ela sempre termina muito mal. Jânio renunciou, e o Brasil foi engolido numa crise terrível, e o Collor sofreu impeachment, do primeiro presidente eleito, depois da ditadura militar. Então, isso nunca termina bem. Então, educação é fundamental, conhecer melhor a história do Brasil, conhecer os processos, conhecer como é complexo, não tem resposta simples, quem oferece resposta simples é enganador. Não tem solução simples, né, ele terminou falando isso, não tem bala de prata na luta contra a corrupção, e corrupção não se combate com heróis. Corrupção se combate com melhores leis, com instituições fortes, e com melhores comportamentos. Não são heróis, não tem soluções fáceis, isso não deve ser comprado pela sociedade. No cenário atual que a gente vive, as instituições, elas precisam garantir uma articulação ampla com os gestores para a resposta à pandemia, mas elas também precisam resistir, dentro dos marcos da lei, a qualquer tentativa de interferência e enfraquecimento dentro dos seus cargos, dentro da sua direção, que não permitam que elas realizem o melhor controle e o trabalho fundamental de fiscalização agora na pandemia. Ao mesmo tempo que a sociedade, tanto as ONGs, a sociedade como um todo, a imprensa, o trabalho de controle social, deve ser acompanhado com a máxima tensão, cobrando muito rigor dentro da lei, para que as instituições possam exercer seus trabalhos e que os valores democráticos prevaleçam no país, a custa não só da gente, sobre uma pena, né, não só da gente retroceder à impunidade, mas, de fato, correr o risco de uma degradação do nosso sistema democrático atual. A pandemia, ela não pode ser utilizada para reduzir direitos, para reduzir acesso à informação, para reduzir a transparência, para reduzir o nível de controle realizado hoje pelas instituições no país. Qualquer tentativa de redução de direitos nesse contexto, ele tem que ser extremamente justificado e proporcional às necessidades, e a sociedade como um todo deve acompanhar isso e garantir que o combate à corrupção siga sendo o que ele sempre foi, uma luta por direitos, por garantia de justiça social e prosperidade no país. Então, fica ligado, que vem muito mais live por aí. Muito obrigado e um excelente dia para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.